Oi, eu sou Diniz Vieira. Nesta técnica hipnótica da lei da atração, você vai pedir qualquer desejo. Nesta sessão de hipnose, você vai evocar mais positividade para o seu eu interior, usando a poderosa lei da atração, que em termos simples significa focar na ideia de que pensamentos positivos ou negativos trazem influências positivas ou negativas para a nossa vida. Em outras palavras, pense positivo e você terá uma vida positiva. Você deve saber que para permitir que a hipnose funcione, você deve desejar voluntariamente que ela funcione. Como toda hipnose é uma auto-hipnose, é você quem a coloca em prática, simplesmente escolhendo permitir-se entrar em um maravilhoso estado de transe e relaxamento profundo. Foi através da auto-hipnose que eu consegui obter resultados fantásticos com a lei da atração. Tudo isso porque a hipnose coloca o seu cérebro em ondas alfa. E quando você está em ondas alfa, o seu subconsciente se abre a receber todas as informações. Em vez de fazer afirmações acordado, no seu estado natural, se você usar essas afirmações com a sua mente em estado alfa, o seu subconsciente vai internalizar aquilo e trará os resultados muito mais rapidamente. Inclusive, eu tenho um treinamento mental chamado Método Alfa, com mais de 150 técnicas para você ouvir de manhã quando acorda, a noite antes de dormir e também enquanto dorme, para reprogramar a sua mente, atrair os seus desejos, tudo isso usando a Lei da Atração de forma eficaz. Para saber mais sobre o Método Alfa, basta você clicar no primeiro link da descrição deste vídeo ou visitar o meu site www.leidaatração.tv Vamos começar a Lei da Atração Hipnótica. Ouvindo e se concentrando em minhas palavras, permita que todo este exercício cure a sua mente, relaxe o seu corpo e sintonize a sua vibração com o poder do universo. E você então permitirá que o olho da sua mente se abra mais, levando você cada vez mais fundo aos níveis de relaxamento, ao acesso direto ao seu subconsciente. Quando o seu subconsciente acredita numa coisa, ele faz de tudo para que se torne realidade. Ouça, aprenda e utilize as mensagens que eu vou compartilhar com você através desta técnica hipnótica da Lei da Atração. Se você ainda não fez, feche os olhos. Permita-se cair em um relaxamento profundo. Procure a melhor posição para o seu corpo. Sinta o seu corpo relaxar. Agora, respire fundo. Solte o ar. E queira que o seu corpo relaxe mais e mais. Agora, eu peço que você sugira a si mesmo que a cada respiração que você tomar, você vai aprofundar cada vez mais o relaxamento. Você vai acessar a maravilhosos níveis de relaxamento. Apenas dedique alguns breves momentos. Concentre-se na subida e descida do seu peito, enquanto você continua respirando com facilidade e com suavidade. Esteja ciente de quão relaxado você está. Respire e relaxe. Deixe acontecer. Agora, vamos aprofundar ainda mais o seu relaxamento. Eu vou começar uma contagem regressiva. De dez até o número um. Você vai manter os seus olhos fechados. Você vai ouvir a minha voz. E vai aceitando as sugestões. Quando eu disser o número dez, eu quero que você imagine que você está no topo de um pequeno conjunto de degraus. Uma pequena escada. Você está no alto dessa escada. E no fim dessa escada, logo depois do número um, você visualiza a cama mais confortável que você já viu. É uma cama grande com um edredom macio e travesseiros confortáveis. Tudo parece muito limpo e fresco. Muito convidativo. Tudo feito para você. Quando eu começar a contagem regressiva com cada número, você vai seguindo as minhas sugestões e relaxando o seu corpo e a sua mente mais e mais até chegar nesta cama. Vamos começar. Dez. Você está no topo da escada. Nove. Você desce e vai sentindo o relaxamento. Oito. Outro passo e você está se tornando mais relaxado. O seu corpo relaxa completamente. Sete. Seus olhos estão ficando cada vez mais pesados. Seis. Muito mais relaxado. Cinco. Seus músculos já estão soltos. Quatro. Você relaxa. Três. Você libera toda a tensão. Dois. Você relaxa mais e mais. Um. Você mergulha em uma posição calma e confortável, deitando-se nesta cama. Sinta a maciez da cama. Sinta tudo relaxar completamente. Agora que sua mente subconsciente está em estado alfa, em estado receptivo, Eu começarei a dar exemplos de como você pode mudar positivamente a sua maneira de pensar. Mas também eu vou te mostrar que mudando a sua maneira de pensar, você mudará a sua vida para melhor. Uma parte fundamental da lei da atração é entender que onde você coloca o seu foco na sua vida, traz um impacto direto à sua realidade. Semelhantes atraem semelhantes. Se você passa o dia lamentando o seu passado ou com medo do seu futuro, provavelmente isso estará atraindo e influenciando negativamente, atraindo mais situações de medo, arrependimentos e situações catastróficas. Muitas pessoas dirão para si mesmas que não importa o que elas tentem fazer, que seus sonhos e objetivos nunca se tornarão realidade. Mas com essa perspectiva na vida, como alguém pode esperar a mudança? Pois isso é quase como se preparar para viver algo terrível. Você é o que pensa e você se torna o produto dos seus pensamentos e das suas emoções. Aquilo que está em sua mente produz um sentimento e você sempre vai experimentar situações semelhantes que vão produzir o mesmo tipo de sensação. É você quem precisa procurar o lado positivo e levar cada experiência, seja boa ou ruim, como uma lição de vida, como um aprendizado. Quando você fizer isso, você verá a positividade em sua vida cotidiana. É uma coisa difícil mudar da noite para o dia, mas com a prática e com a repetição, o seu pensamento vai se tornar mais positivo e a mudança chegará. Diga a si mesmo agora que você decidiu ser mais feliz. Diga agora para você que você decidiu ter uma vida de saúde. Agora aprecie a riqueza que você tem na sua vida. Aprecie tudo o que você já tem. As coisas que você não tem, não se preocupe com elas. Foque no que você tem e sinta-se bem. mais coisas positivas você receberá. Cada minuto da sua vida é uma oportunidade de mudar para melhor, de focar a sua atenção no positivo. Quando você fizer isso, o negativo se tornará insignificante. pode ser que você esteja procurando o amor. Talvez você tenha terminado um relacionamento e sinta que não há amor para você. Mas ao escolher se concentrar na falta de amor, você estará enviando sinais confusos entre o que você deseja e aquilo que você não deseja. A lei da atração oferece as experiências e as pessoas que combinam com o seu estado atual de pensamento e sentimento. O que você está sentindo? O que você está pensando? O que você está imaginando e visualizando? é o que você vai conseguir em sua realidade. Portanto, concentre sua atenção em todas as coisas que você deseja. Seja feliz. Lembre-se que às vezes você só precisa ter paciência e saber que o melhor está a caminho. Mesmo que você se encontre cercado de pessoas negativas, quando você começar a mudar a sua maneira de pensar, a negatividade dessas pessoas vai deixar de te afetar. E quando elas perceberem que você está procurando o positivo em todas as situações, você trará uma nova vibração que pode afetar as pessoas ao seu redor. O seu futuro está à sua frente. E a cada dia você recebe a benção. Cada dia que você acorda, você tem a oportunidade de transformar a sua realidade. E tudo começa com o seu pensamento e com aquilo ao qual você presta atenção. Você não sabe ou nunca poderá saber o que um novo dia trará. Mas quanto mais você se concentrar em seus sonhos e desejos, a vida vai te surpreender. E a lei da atração vai colocar no seu caminho aquilo que você deseja viver. Para realizar qualquer desejo, imagine como seria a sua vida se você tivesse essa coisa. Que emoções você sentiria se você tivesse milhões em sua conta bancária? Se o novo emprego que você tanto sonhou para a sua carreira já fosse seu? Como você se sentiria vivendo na casa dos seus sonhos? Ou tendo um relacionamento fantástico? Quanto mais prazer e alegria você sentir imaginando estas coisas, mais a sua energia se alinhará com a energia do universo e a lei da atração trabalhará em seu favor? Quando os desafios forem apresentados para você, avalie estes desafios, não os evite. Aprenda com estes desafios, confiando que o melhor sempre chega para você. Não importa o que aconteça, saiba que no final tudo dá certo, tudo acaba bem. Conforme você acreditar nisso de verdade, você verá a mágica acontecer. Todas estas palavras foram ditas para te ajudar a pensar diferente. Sua mudança, seu crescimento, sua alteração de realidade começa agora, neste momento. Pense no seu desejo. Qual é a coisa mais importante que você gostaria de manifestar em sua vida através da lei da atração? Eu sei que você pode ter vários desejos, mas pense em apenas um neste exato momento. Pense nesta coisa e diga mentalmente por que esta coisa traria felicidade para você. de novo. Música Aplausos Agora que você fez o seu pedido, pensou nessa possibilidade, faça a prática. Crie uma cena mental de você tendo esta coisa, você vivendo esta coisa. Ou pode ser você com as pessoas certas. Crie uma imagem, por mínima que seja, de você vivendo esta coisa. Dê movimento à cena. Vá criando diálogos, vá desenvolvendo a cena. Não se preocupe se você está fazendo certo ou errado. Repita esta cena, repita os diálogos até você sentir uma emoção positiva. Vamos lá. Veja-se vivendo este desejo. Vamos lá. 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 Eu sei que você sentiu algum tipo de vibração positiva. E neste momento eu te convido a selar, dizendo estas afirmações. Eu sei que a lei da atração trabalha em meu favor. Eu sei que quando eu peço, o universo sempre responde. Eu sei que eu mereço ter a vida dos meus sonhos. Eu sei que de hoje em diante, tudo aquilo que eu desejo está na rota de manifestação. Eu nasci para ser feliz. Eu nasci para alcançar tudo aquilo que eu quero. Eu tenho o poder de realizar os meus sonhos. Tudo aquilo que eu peço sempre dá um jeito de acontecer. Hoje eu decido pensar positivo. Hoje eu decido sentir positivo. Não importa o que aconteça, eu sempre sei que no final tudo acaba bem. Eu sou uma pessoa abençoada. Eu sou um imã de coisas boas. Agora eu gostaria que você respirasse profundamente. Aceitando tudo o que foi dito como uma verdade absoluta. O seu subconsciente já ouviu as palavras e ele sabe que é verdade. Quanto mais você repetir estas palavras, mais você inteira analisará e mais notará os resultados. Novamente, respire profundamente. Sinta-se bem. Vá voltando à consciência. Eu vou contar agora de 1 até 10. E quando chegar ao número 10, você vai abrir os seus olhos, se sentindo muito bem. Vamos lá. 1. Você vai despertando. 2. Tudo está bem em seu mundo. 3. Seus pedidos já foram entregues. 4. Você desperta confiante sabendo o que vai dar certo. 5. A alegria vai tomando conta de você. 6. Você se sente bem. 7. Tudo está maravilhoso em sua vida. 8. Você nasceu para ter o melhor, acredite. 9. Você vai se preparando para despertar. 10. Abra os olhos. Dê um sorriso. Sinta-se bem. Sinta-se bem. Sinta-se maravilhosamente bem por saber que você tomou as rédeas da sua vida. Que de hoje em diante, a lei da atração te entregará tudo aquilo que você quiser. Repita esta técnica todos os dias e você vai ver como a sua realidade será alterada. Porque usando o poder da hipnose com a lei da atração, os seus resultados chegarão 500% mais rápidos. Se você gostou deste exercício, é muito importante agora que você clique no like e deixe um gostei neste vídeo. Se você quer ser avisado sempre que a gente postar um vídeo sobre a lei da atração, se inscreva no nosso canal e ative todas as notificações. Este é o canal TV Lei da Atração, todas as semanas com um conteúdo especial para te ajudar a manifestar todos os seus desejos.